Muito boa noite galera, Marcelão da XJ, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez um vídeo um pouquinho diferente, estamos aqui no Night Ride, vindo de Campo Verde em direção a Cuiabá. São 1h40 da manhã, estrada limpa, vazia e alguns buracos aí, mas nada transcendental. Então é isso daí, eu tenho falado algumas vezes aí, nesses últimos tempos, que eu tenho rodado um pouco de noite, de madrugada, exatamente como eu estou fazendo agora, entende? E na realidade não oferece muito perigo, eu diria que numa situação dessa, que vocês estão vendo agora, eu diria que o perigo mais iminente seria se algum animal aparecesse no meio da pista, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, é, se algum animal aparecesse aí no meio da pista, né? Tipo uma vaca, um tatu, alguma coisa do gênero, né? Mas, fora isso, na realidade é um rolé tranquilo, entendeu? Já fiz várias vezes, não tive nenhum sufoco, nenhum susto, assim daqueles de tirar o fôlego, entendeu? Normalmente eu vou numa tocada aí de 115, 120, é, uma tocada de boa, tranquila, entendeu? Sem estresse, sem, assim, sem loucura, entende? A visibilidade da moto é muito boa, eu diria que eu consigo enxergar aí pelo menos uns 300 metros aí na frente, É, então a gente tá rodando praticamente farol alto, entendeu? Se eu botar o farol baixo assim, ó, aí fica mais próximo um pouquinho, entendeu? Então, a gente consegue ir no farol alto aí numa boa, sem maiores problemas, entende? Então é isso daí, pessoal. Queria mostrar pra vocês um pouquinho desse rolé noturno aí, que eu tenho feito, já fiz umas três vezes, e bom demais, excelente. Na realidade, tem uma explicação de eu estar fazendo esse rolé, que ultimamente eu tenho sofrido de um pouco de insônia, é, quando chega assim por volta de 10h30, 11h, aliás, eu já repeti isso em alguns vídeos que eu já fiz anteriormente, Desculpa, que eu não sou um indivíduo notívago, né? Eu sou completamente diurno, agora tá aqui uma neblina forte aqui. Mesmo com o farol alto eu não consigo enxergar muito, muito, agora limpou, é, foi só ali atrás mesmo. Não sou um indivíduo notívago, sou bem diurno, entendeu? Então, eu sou um cara que durmo cedo e, consequentemente, acordo cedo também. Mas ultimamente aí, devido a muitos projetos, muitas ideias, planos e objetivos, eu tenho perdido um pouco o sono, entende? Por volta assim das 11h, 10h30, 11h, entende? E isso complica um pouquinho, né? O meu relógio biológico. E, o que que acontece? Aí eu perco o sono. Então, aí eu tenho abusado um pouquinho dessa mototerapia, né? Que vocês estão vendo aí. Agora, muita neblina, muita mesmo. Muito pouca visibilidade. Então, vamos devagar um pouquinho, pra gente poder fazer esse rolé sempre com segurança e tranquilidade. Então, como eu tenho tido essas insônias, aí eu pego e saio de madrugada. Aí você fala, pô, Marcelão, isso aí é meio loucura e tal. Galera, é e não é. É porque, veja só, eu tô no meio do nada. Não tem nada perto. Não tem nada, nada, nada próximo, entende? Eu acho que eu devo estar aqui a uns, sei lá, uns 30km da cidade de Chapada dos Guimarães. Estou uns 30km atrás aí da cidade de Campo Verde. Só tem algumas fazendas aqui, espalhadas aqui, entendeu? Não tem nada. Tô sozinho. Então, tá, isso é uma coisa que não se deve fazer, entendeu? Então, dá um rolé noturno assim, normalmente sozinho. Isso é, confesso, que é um pouquinho complicado, entendeu? Por outro lado, a moto tá perfeitamente revisada. Chequei praticamente tudo, desde freio, fluido de freio, líquido, radiador, tudo. Antes de fazer um rolé desse mais longo, entende? Pressão dos pneus, obviamente. Então, tá tudo, tudo tranquilo. É aquilo que eu costumo falar. Até pra fazer besteira, a gente tem que ter critério, entendeu? Eu digo fazer besteira porque... Peraí, deixa eu pegar um pouquinho a contramão aqui, só porque é buraqueira. Eu digo fazer besteira porque... Tipo, muita gente pode falar... Ah, isso é uma loucura. É uma besteira. Como eu digo, né, gente? É e não é. Porque... A gente consegue fazer uma... Uma viagem tranquila, entendeu? Ó, vai cruzar um carro comigo aqui agora. E a gente vai devagarinho, entendeu? Tá realmente bem forte aí essa neblina. Agora, diminuiu bastante a visibilidade. Não tô enxergando quase nada. Então, tem que ir bem devagar. Para o alto, não enxergo nada. Não sei se vocês conseguem notar isso aí. Lá atrás, quando eu falei, a visibilidade tava uns 300 metros aí. Agora, eu acho que tá 50. Sem exagero. Então, muita tranquilidade, muita calma. O segredo é... Curtir o passeio com segurança. Então, vamos lá. Agora tá abrindo de novo. Aos pouquinhos, já enxergo mais. Isso. Bom. Beleza. Abriu de novo. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo em frente. Em direção a Cuiabá. Bacana, né? Para quem não sabe, a moto que a gente rola é uma XJ6F. Eu tive uma XJ6N antes dessa, durante dois anos. Foi uma moto excelente. As diferenças que eu sinto entre ela, essa daqui, essa F aqui, e a N, basicamente, é a estabilidade aqui na estrada. A F é um pouquinho mais, eu diria, mais, eu diria, estável, entendeu? Até esse jogo aqui, ó, tá vendo? Ela, muito mais estável que da N. Esses dias atrás, eu pilotei a N de um amigo, do Tarsis. O Tarsis é o meu amigo que a gente fez a entrega técnica da XJ6 lá na concessionária motoforte. Foi um vídeo que ficou muito, muito famoso, entendeu? Ele pediu para eu pilotar a moto dele, porque ele tinha notado uma certa trepidação. E, na realidade, não tinha nada de mais, não. Era só o motor normal, que o Tarsis não tinha tido umas 600 ainda. Então, ele pediu... Pô, Marcelo, você pode pilotar para mim? Eu falei, claro! E aí, eu notei, realmente, o guidom dela bem mais leve do que o da F, né? Já tinha desacostumado com a N de novo. Então, eu noto a F, essa daqui, bem mais estável. Já dei uns top speed nela. Essa é outra grande diferença. Aqui na F, você baixa aqui assim, ó. Eu estou praticamente protegido pela bolha e pode acelerar à vontade. Não balança nada. Já na N, a 215 balançava tudo. É... Essa daqui, tipo, até a 225, ela chega com alguma rapidez, né? Alguma tranquilidade. Daí, para lá, ela já pena um pouquinho mais. Então, vamos embora. Seguindo. Alguns pontos de neblina, a gente diminui um pouquinho a velocidade. Nos pontos mais abertos, a gente acelera um pouquinho, como a gente está fazendo. E isso, está piscando. Então, seguindo em frente. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver tudo isso que eu estou vendo. A estrada bem tranquila. A estrada bem tranquila. Nenhum problema. Outra coisa. Eu coloquei o óleo semissintético nela, em vez do mineral. E eu noto, por exemplo, estou a 107, 110, 115, 120, às vezes 90. Ela está trabalhando a uma temperatura mais baixa do que quando eu estava com mineral. Sempre que eu estava rolando em mineral, tipo assim, na estrada, nessa mesma tocada, 88 graus, 89. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir observar, tá? Mas ela está com 82 graus. E vai direto assim, entendeu? 82, 83, numa boa. Sem muito estresse para ela também. Isso aí foi uma das características que o nosso diretor da oficina lá, o Clebiano Beltrame, tinha falado. E ela vai trabalhar com o motor um pouquinho mais fresco, por assim dizer, resfriado. Então é isso aí. Acho que são os recados que eu queria dar nesse momento. Queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando a gente no canal. Muito obrigado aí pela presença, pela companhia de vocês. Obrigado por estarem conosco aí, nesse rolé noturno. Como vocês podem ver, tranquilo. Não tem nada assim transcendental, extremamente perigoso. A única coisa que eu realmente aconselho a ninguém fazer é dar um rolé desse noturno completamente só. Porque, quer dizer, problemas acontecem, entendeu? Imprevistos acontecem, você pode ter algum problema, ter alguma ordem na moto. E aí realmente é complicado. Você está no meio do nada e boa parte das pessoas, né? Acaba não atendendo o telefone celular de madrugada. E aí você vai ficar em maus lençóis. Então, quando você está com alguém, você está sempre, tipo, um pode puxar ou empurrar o outro, entendeu? Ou, no mínimo, no mínimo, fazer companhia, entendeu? Parar a moto em algum lugar e buscar socorro, entendeu? É isso aí. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Mandando um salve aí para todo mundo. Toda a galera que nos acompanha aqui do Estado de Mato Grosso. Toda a galera aí, Tocantins, tem... O pessoal tem falado comigo aí. Pô, Marcelão, manda um salve aí no vídeo. Está mandado um salve aí para você, Tocantins. Um salve muito especial aí para toda a galera de Rondônia também. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Galera do Nordeste que está acompanhando a gente. Pessoal, muito, muito obrigado aí por esse carinho imenso, viu? Não tenho nem como agradecer tudo isso. Realmente, é muito mágico essa relação que nós, motos voadores, temos com vocês, entende? Realmente, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente vem fazendo, registrando, essas conversas que nós temos, é porque vocês estão aí comentando conosco, né? Vocês estão colocando a opinião de vocês sobre vários assuntos diferentes, entendeu? Então, isso daí cria uma relação muito mágica, né? Entre nós e vocês. Então, eu confesso que nunca tinha experimentado isso antes, entende? Mas tem sido uma experiência gratificante. O canal da gente está com um pouco mais do que 8.500 seguidores. E só vai aumentando, entendeu? A gente realmente começou isso de um jeito muito... Sem nenhuma expectativa maior, sem muita pretensão. Hoje, graças a Deus, graças a cada um de vocês aí, a gente está com uma audiência grande, entendeu? Obviamente, todos os vídeos que eu tive a oportunidade de fazer, com todas as motos que eu modelo, entendeu? Os vídeos da MT-07, que foram vídeos que ficaram muito famosos. Os vídeos da MT-09. Os vídeos da R3. Realmente, o top speed que nós fizemos da R3. Foi um vídeo que ficou muito, muito famoso. Enfim, tudo isso funcionou muito aí, as visualizações da gente. Então, muito obrigado, pessoal, de coração, a cada um de vocês. Por tudo, beleza? Então, já estou nesse blá blá blá, faz muito tempo, bem aqui é o Mirante. Então, a gente está aqui a 7 quilômetros de Chapada dos Guimarães. Pessoal, vou ficando por aqui, vou desligando e agradecendo a cada um de vocês. Sem mais, vou mandar um salve também para o meu grande amigo André Freitas, lá do Canadá, que ele tem o canal do Canadá na Real. O cara tem uma Faser 800 maravilhosa. Um grande salve aí, André. Um grande abraço, hein? Um outro salve especial aí, para a galera de São Paulo. Grande Afonso e Amarra. Entendeu? Que já comentou nos meus vídeos também. Segue a gente, também sigo. Afonso, todo carinho aí para você, viu, meu querido? Muito obrigado aí. Marcinho, Motovlog. Pessoal da Volcan 22. Muito obrigado aí, por toda inspiração. Valeu, pessoal. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.